Oi, gente! Tá tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui nesse clima de amor com a minha princesa Nina Rosa. Né, meu amor? Diga oi, diga oi! E hoje, gente, no nosso vídeo é pra falar pra vocês das novidades que vai ter esse ano aqui pro Dia das Mães. E ó, essa ideia aqui é muito legal. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Vai, bebê? Vai! Então, meus amores, como eu dizia pra vocês, olha só que maravilha que tá essa mesa aqui com essas lindas cestinhas artesanais. Todas feitas em papelão com a alcinha de sisal, corda de sisal. Gente, eu tô apaixonada. Eu havia comprado, gente, um rolo dessa corda assim que a Camila Mayra colocou no canal dela. Quem lembra aí que a Camila Mayra colocou no canal uma cestinha toda feita com corda de sisal? Comenta aí pra mim se você lembra. Pois é, nessa época eu fiquei assim, muito com vontade de fazer também aquelas cestas. Comprei um rolo, eu acho que não sei quantos metros, acho que é 100 metros. Comprei na Shopee. E na época foi 52 reais e ficou guardado aí, porque eu ainda não tinha tempo pra fazer. E também porque precisava do arame galvanizado. E eu também ainda não tinha esse arame. Mas ontem, marido, marido, vamos entrar em ação, vem me ajudar. Minha sobrinha veio pra cá e nós demos o pontapé inicial que foi fazer essas belezuras aqui, gente. Olha, de cestas, me diz, acompanha comigo aí se elas não estão lindas. Olha, gente, muito linda, ó. Delicada, custo quase zero. Isso é que é o legal, porque você que mora longe, você que diz que o frete realmente não compensa quando você quer comprar as cestas. Mas essas aqui você vai poder fazê-las e vai ter um lucro muito incrível, eu tenho certeza, tá? O que é que vai acontecer agora? Se você já tem uma olhada geral aqui, aí o que é que vai acontecer? Eu vou agora montar os presentes nessas cestas e já já eu vou voltar pra te mostrar tudo de mim como ficou. A ideia, pessoal, é fazer montar kits nessas cestas menores até 50 reais, tá? Nessas menores e nas maiores eu quero montar com canecas, eu quero montar com sabonetes hidratantes. E aí a gente vai vendo daqui a pouco como que vão ficar, tá? Me espera aí, eu volto já. A primeira proposta que eu vou mostrar pra vocês é usar a cesta fundo 16 com as canecas. Gente, aqui tem muita saída kits com canecas, dá mais assim dia das mães. E eu vou usar com esses sabonetinhos aqui que foram aqueles pegos no outlet. Já faz algum tempo eles vêm numa caixinha com visor. E é assim, sortido, e reparem que o plástico, ele é mais transparente que o das caixas comuns. Então vai ficar bem bonito. Vamos lá, então? Coloquei a cesta aqui. Vou colocar agora aqui um pouco de seda no fundo. Eu faço assim, olha. Abro ela e eu deixo um bico e um pouco de, ó, aqui atrás. Aí eu vou usar essa carnequinha aqui, olha como ela é linda, gente. Ai, que fofinha. Coloco ela aqui, olha. Coloco ela assim, um pouco inclinada, né? A ideia é essa. Vamos usar os sabonetinhos, ó. Eu acho que três sabonetes vai ficar bom pra essa proposta de vender por... Vou já te dizer quanto que vai ser essa cesta. Vou falar os custos exatos que eu vou... Olha só, gente, que bonito que fica, olha o efeito, olha. Tá vendo? Então vai ficar uma cesta com a canequinha e três sabonetes. Porque eu quero vender, assim, canequinha, 35 reais. Os três sabonetes, seis reais cada, vai dar 18, tá? Com a cesta, gente, essa cesta maior, eu tô colocando a 8,50. E a cesta menor, já já eu digo pra você também, tá? Aliás, quero logo te pedir pra deixar o like se você é novo por aqui. Não esquece de se inscrever. E agora, o que a gente faz? Agora, se você quiser, você pode colocar palha. Se você quiser, você pode colocar florzinha. Você, quem vai decidir aí essa finalização. Eu, como já tem bastante informação no laço e aqui, eu vou deixar assim mesmo, tá? Com a cedinha branca e a canequinha também já tem esses coraçõezinhos que já dá todo um charme aqui. Vamos colocar agora no saco e o laço também pra vocês verem como fica bonito. Detalhe, vou tirar aqui a caneca um instantinho, né? Só pra eu colocar aqui no saco a cesta. Pronto. Com cuidadinho, pra não amassar tanto, né? Recoloco aqui a caneca. Ai, gente, eu adoro kit com caneca. Ainda mais com essa cesta linda agora que a gente tá, né? Trazendo essa proposta dessa cesta linda aqui. Quando eu colocar o laço, você vai ver só que lindo que vai ficar. E aqui está a primeira proposta finalizada. Se você quiser, você pode ainda colocar aquela tag. Deixa eu mostrar o que a minha sobrinha fez aqui. Gente! Eu não sei nem qual mostrar, mas olha, minha sobrinha, ela fez isso aqui, gente. Nas tags pra mim, olha. Ai, meu Deus, tá caindo. Olha que fofinho que ela fez, olha. Ela colou. Que é truque. Olha como fica lindo. Eu acho que vai ficar bonito, né? Colocando aqui o furar depois. Vou colocar aqui, olha, na cestinha pra complementar aqui o presente. Tá? Você pode também colocar lá no sabonete, se você preferir. Bom, gente, a primeira proposta é essa. Agora eu vou acelerar esse vídeo pra gente produzir aqui dez. São dez kits com essa cesta inicialmente que a gente vai fazer. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Gente, olha só essa proposta de cesta aqui. Que ficou um arraso. Essas duas cores super combinam, gente. Eu não sei, sabe? Mas eu me apaixonei. E você? Já comenta aí se você gostou dessa cesta. Deixa eu falar pra você como é que eu precifiquei. Coloquei o del corporal a quarenta reais. O sabonetinho, gente, seis reais. Tá bom? E a toalhinha desse jeitinho aqui também. Tô colocando a seis reais. A cestinha, oito reais. Então, quanto que vai ficar esse presente aqui? Hum? Cinquenta e nove e noventa. Não tá lindo? Não tá completinho? Não tá muito lindo mesmo? Eu amei. Essa proposta aqui é legal quando é o corporal. Mas você também pode... Essa cesta, ela é muito boa pra fazer vários kits. Por exemplo, agora eu vou mostrar esse aqui que vai ser carro-chefe, né? Que é... Eu vou usar esses produtos que a gente pegou no aculete. Muitos de nós pegamos. E tá com a validade bem, assim, pertinho, né? Tá pra setembro de vinte e três. Então, pedi trinta. Então, vamos fazer trinta cestinhas! Aqui, gente, você pode finalizar, por exemplo, essa cesta aqui. Não tem nenhuma. Com as tags da sereia. Essa daqui é a tag da sereia. Te amo, mamãezinha. Feliz as mães. Do jeito que ela me chama. Mamãezinha. Olha como vai ficar bonita. Ou você coloca aqui no sabonete, olha. Ou você coloca penduradinha. Ou você cola... Olha, deixa eu mostrar pra você aqui a ideia, olha. Cola num outro papel pra ficar assim, ó. Tipo 3D. Ó. Viu só? Vai ficar um arraso. Depois eu mostro finalizada pra vocês, tá? Vamos lá. Vamos voltar pra essa ideia aqui. Que é a que eu estava falando no momento. Então, eu vou pegar a cedinha branca. Vou colocar a caixinha de um lado. O hidratante do outro. Agora, a toalhinha, gente. Vocês podem botar de... Tem três formas. Você pode colocar assim. Né? Nesse formatinho assim que fica bonito. Você pode colocar ela desse jeitinho aqui, olha. E você pode colocar ela desse outro formato de flor. Que fica lindo. Tudo já tem vídeo no canal, tá? Eu vou montar com essa daqui. Tá bom? Olha, eu vou usar um sabonete. E vou colocar a toalhinha aqui do lado. Ó. Esse kit, gente. Eu quero vender por R$ 39,90. Ele vai ser assim, sabe? O kit chamariz. Que nós costumamos chamar kit chamariz. Tá? Justamente pra ver se eu consigo vender todos esses hidratantes em tempo hábil. Tá? Olha só o laço. Me diz se não vai ficar a coisa mais fofa. Agora eu vou acelerar o vídeo. E depois eu mostro tudo pronto pra vocês. Tchau. 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 Olha, meus amores. Deixa eu mostrar aqui. Essa opção ficou em R$ 35,00, tá? É só o hidratante e a toalhinha, gente. Olha, pode ser assim, nesse formatinho aqui. De flor. Nesse formatinho de flor aqui. Olha que eu aprendi com a Tina. Ou pode ser assim, redondinha. Se é mais fácil, é mais rápido. Tá? Você que decide. É como você quer fazer. Então, esse daqui, nessa cestinha branca, elas ficaram de R$ 35,00, tá? Vai ser o kit chamariz. Esse daqui, tá? Precisa vender esses hidratantes, pessoal. Então, resolvi fazer isso. Como uma estratégia. Rapidamente aqui, passando pra mostrar pra vocês. Como que ficou na cesta ainda sem o saco, certo? Sem o saco celofane. Esse aqui é o da caneca. Olha só. Os três são bonitinhos. E a caneca ficou lindo desse jeito. Agora eu vou te mostrar aí o do delcorporal. Ficou essa lindezinha também, gente. Olha. Ficou maravilhoso esse do delcorporal. Vocês não acham? Ó. Muito bonito também. Tá? Já já vou mostrar pra vocês tudo embaladinho isso aqui. E o último, gente, é esse aqui, ó. Como eu te falei, que eu vou fazer muitos desse, por causa desse hidratante aqui, né? Que tá com a validade perto. E ficou assim, bonitinho desse jeito, né? E aqui está, pessoal, a nossa produção. Com a graça de Deus, com a graça de Deus, concluímos. Com a ajuda da minha sobrinha Roseli. Olha só. As cestinhas todas embaladas. Maravilhosas. Deus abençoe nessas vendas. A chuva já está chegando, pessoal. Aqui ficaram as cestas com as canecas. Não esqueça que essas tags são lá da lojinha da sereia. Você pode comprar a sua. Tá bom, gente? Fala com a Nani. E olha só como elas ficaram. Nossa, gente. Ficaram muito bonitas essas cestas, viu? Deixa eu mostrar pra você aqui. Essa cestinha bem aqui, olha. Essas que tem apenas o hidratante e uma toalhinha vai ser de R$35,00, tá? Com as canecas eu já falei. Essas daqui, ó. Também já falei o preço. Já mencionei, né? Acho que já. Acho que já mencionei. Essas aqui que é com uma toalhinha e um sabonete mais hidratante vai ser de R$39,90, tá? Que é pra sair mesmo esses hidratantes aí. E é isso. A visão maravilhosa é essa. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like que a gente tá esperando aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E se você quiser o passo a passo dessa cestinha, manda muitos comentários, muitos mesmo, que eu vou trazer, tá? É uma cestinha simples de fazer, baixo custo e fica lindo. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau, tchau.